...que a Ribeira vai passar e que verdes são os nossos campos, esta marcha a todos vem saudar. Vejam bem as papoelas e os pirilampos. Este é o lema da marcha de Ribeira de Frados que vem de Coimbra para nos agraciar com as suas músicas e as suas passagens. Oriúna da freguesia do Conselho de Coimbra, como lhes disse, Pronta a história de amor entre uma flor campestre, a papoela e o pirilampo, dois elementos representativos dos campos verdejantes do Moldego. É composta por 56 marchantes, 8 elementos de cavalinho, 2 padrinhos, 1 porta-bandeira, 3 mascotes e 3 elementos de apoio à coreografia. Os homens vestem de preto com apontamentos dourado, amarelo, vermelho e verbo, que representam os pirilampos. As mulheres vestem de intermédio e verbo, que representam as papoelas. Iniciou a semana final em 2009. Palmas para a Marcha Popular de Ribeira de Frados. Apois, amarelo, porque apresentam as papoelas do Coração. Apois, amarelo, que apresentam os árbitos de praia. Apois, amarelo, com as suas vocês. É que isso é que temos um dia de amor e tradição Tudo faz o pai da luz e vira que nos enche o coração E a morada vem com Deus 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 É que isso é que temos um dia de amor e tradição Tudo faz o pai da luz e vira que nos enche o coração E a morada vem com Deus 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 Amém. 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 Amém.